Ver 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 Bolsa 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Sujo 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 Bravo 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 Baixo Baixo Grakit Baixo Baixo Fábrica 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 Legal 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 Crescer 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 Alegria 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 Ver Ver Bolsa Bolsa Jardins Lógico Jardins Lógico Sujo Sujo Bravo Bravo Baixo 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 Fábrica 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 Legal 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 Cresco Crescer 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 Alegria Alegria Crescer Ponto ponto, 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 jardim, 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 jardim. Manter. 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 Ventoso. 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 Língua. 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 Filha. 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 Medo. 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 Tubarão. 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 Oficial. 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 Pensar. 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 Ponto. Ponto. Jardim. Jardim. Manter. Manter. Ventoso. Ventoso. Língua. Língua. Filha. Filha. Medo. 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 Tubarão. Tubarão. Oficial. Oficial. Pensar. Pensar. Línguaço. 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 Chuteiras. 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 Nariz. 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 Geleia. 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 Leva. 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 Através. 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 Bombeiro. 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 Bombeiro Rir 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 Buraco 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 Trancar 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 Deu gás Deu gás Chuteiras Chuteiras Nariz Nariz Geleia Geleia Leva Leva Através Através Bombeiro Bombeiro Rir 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 Buraco Buraco Trancar Trancar Doente 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 Faca 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 Flor 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 Ilfante 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 Maçã 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 Frango 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 Descansar 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 Segue 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 Berbeiro 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 Exame 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 Doente 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 Faca Faca Flor Flor Ilfante 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 Maçã Maçã Frango Frango Descansar Descansar Descansar. Segue. Segue. Berbeiro. Berbeiro. Exame. Exame. Exposição. 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 Mão. 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 Tia Viral Virar, sentar, 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 sentar. Cozinha, 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 ter, ter, ter. Terminar, 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 terminar. Vitória, 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 Vitória. A floresta, a floresta, a floresta. A floresta, exposição, exposição. Mão, mão. Tia, tia, virar, virar, sentar, sentar. Cozinha, 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 ter, ter. Terminar, terminar, terminar. Vitória, Vitória. A floresta, a floresta. Estude, 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 estude. Cedo, 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 baixa, baixa, baixa. Gritar, 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 gritar. Volta, 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 tigela, tigela, tigela. Fresco, 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 fresco. Frumiga, frumiga. Frumiga, frumiga. Frumiga. Coelho, coelho. Coelho Coelho Imenso 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 Estude Estude Cedo Cedo Baixa Baixa Gritar Gritar Volta Volta Tigela Tigela Fresco Fresco Formiga Formiga Coelho Coelho Imenso Imenso Amarbo 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 Sangue Sangue Verifica 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 Cantar Cantar Santar Cantar 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 Cotevelo 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 Ler 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 Perna 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 Bonita 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 Sozinho 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 Amargo Amargo Sangue 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 Verifica Verifica Chantar 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 Preto Preto Cotevelo Cotevelo Ler 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 Sozinho Segreto 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 Vivo 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 Falar 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 Mau 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 Paz 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 Gostar Esperar 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 Preocupação 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 Ponte 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 Apreciar 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 Segredo Segredo Vivo Vivo Falar Falar Mau Mau Par Par Gostar Gostar Esperar Esperar Preocupação Preocupação Ponte Apreciar Apreciar Lápis 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 Tênis 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 Reposa 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 Dirigir 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 Pão 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 A régua A régua A régua A régua Mentira 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 Mudança 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 Pais 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 Uralha 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 Lápis 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 Tênis Tênis Repousa Repousa Dirigir 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 Pão 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 Régua Régua Mentira A Mentira Muita Degu Peixe Peixe Oralha Oralha Seco 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 Cronograma 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 Calça 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Azidar 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 Almoço 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 Dedo 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 Querida 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 Elogio 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 Dinheiro 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 Seco Seco Cronograma Cronograma Calça Eu vou Eu vou Azidar Azidar Almoço Almoço Dedo Dedo Querida Querida Elogio Elogio Dinheiro Dinheiro Péu 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 Rápido 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 Barato 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 Cozinhar 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 Humano 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 Chão 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 Claro 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 Preencher 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 Desculpa 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 Empurrar 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 Péu Péu Rápido 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 Barato 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 Cozinhar Cozinhar Humano Humano Chão 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 Claro Claro Preencher 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 Desculpa Desculpa Empurrar Empurrar Car Oro Orar 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 Fortuna 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 Ampla 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 Chapeu 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 Dormir 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 Passar 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 Louco 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 Juntos Ervilha 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 Carne Carne Orar Orar Fortuna Fortuna Ampla Ampla Chapéu Chapéu Dormir Dormir Passar 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 Louco Louco Juntos Juntos Ervilha Ervilha Ausente 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 Lento 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 Darf 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 Enviar 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 Filho 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 cantar 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 depois de depois de depois de depois de escolher 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 venha 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 morrer 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 ausente 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 lento lento garfo garfo enviar 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 filho filho cantar 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 depois de depois de depois de escolher escolher venha 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 morrer 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 convite 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 pegue 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 conforme 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 alto 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 pimenta 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 sobrinha 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 Imagem 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 Família 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 Sorriso 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 Boca 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 Convite Convite Pegue Pegue Conforme Conforme Alto Alto Pimenta Pimenta Sobrinha 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 Imagem Imagem Família Família Sorriso 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 Boca 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 Orgulho 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 Vegetal 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 Voto Voto Vot. 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 Verze. 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 Viagem. 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 Amor. 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 Leite. 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 Choro. 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 Feio. 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 Casal. 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 Orgulho. Orgulho. Vegetal. Vegetal. Voto. Voto. Veja. Veja. Viagem. 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 Amor. Amor. Leite. Leite. Choro. Choro. Feio. Feio. Casal. Casal. Quente 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 Compreendo 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 Avô 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 Ótimo 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 Olongum 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 Tartaruga 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 Clima 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 Pergar 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 Novamente 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 País 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 Quente Quente Compreendo 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 Avô 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 Ligร Tartaruga Tartaruga Clima Clima Pagar Pagar Novamente País País Porta 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 Gis 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 Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Dente 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 Embus 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 Ficar Ficar de pé De volta De volta De volta De volta De volta Encontrar 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 Castanho 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 Fritar 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 Porta 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 Gis 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 Sala de Aula Sala de Aula Sala de Aula Dente 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 Ambos 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 Ficar de pé Ficar de pé De volta De volta Encontrar 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 Castanho 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 Fritar Fritar Água 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 fêmea 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 dança 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 grande 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 azul 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 forre 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 rumpas 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 verde 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 rumpas rumpas sr. rumpas sr. rumpas 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 Fêmea, corre, corre, dança, dança, grande, grande, azul, azul, fora, fora, rompas, rompas, verde, verde, senhorita, senhorita, cadeira, 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 pato, 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 porco, 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 cutar, 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 contagem, 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 guarda, 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 val, 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 urso, 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 muito, 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 cavalo, 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 cadeira, cadeira, pato, 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 porco, 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 cutar, cutar, e, contagem, 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 guarda, guarda, Vale Vale Urso Urso Muito Muito Cavalo Cavalo Inferior 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 Escrever 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 Molhado 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 Academia 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 Apagador 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 Grosso 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 Agora 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 Rato Grosso 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 Visita 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 Inferior Inferior Escrever Escrever Molhado Molhado Academia Academia Apagador Apagador Grosso Grosso Agora Agora Rato Rato Da Da Visita Visita Herói 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 Pescoço 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 MUSCULO PATRÃO ESPERANÇA MEMÓRIA MEMÓRIA PUXAR 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 VESIBOL 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 SONHO 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 HERÓI 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 MUSCULO PATRÃO PATRÃO ESPERANÇA ESPERANÇA MEMÓRIA 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 SONHO 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 VAI VAI DIZER 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 VESIBOL VESIBO 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 VOLAEBOL Presente 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 Experimentar 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 Prisão 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 Cheio 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Acertar 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 Vai 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 Dizer 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 Mover 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 Volaebol Volaebol Presente 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 Experimentar 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 Prisão 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 Cheio 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 Para trás Para trás Para trás Finum 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 Culcar 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 Bicicleta 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 Bravo Batata 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 Odium 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 Amarelo 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 Certo 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 Triste 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 Pausa 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 Fino 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 Culcar Culcar Bicicleta 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 Bravo Batata Batata Odium 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 Amarelo 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 Certo 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 Triste 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 Pausa 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 Cera Doce Doces 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 Cera 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 Cura Cera Cera Cura Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pipa 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 Sport Saia Saia Somente 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 Velho 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 Vestem 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 Livro 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 Doces Doces Cura Pedir emprestado Pedir emprestado Pipa Pipa Exporte Exporte Saia Saia Somente Somente Velho Velho Vestem Vestem Livro Livro Tor 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 Jovem 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 Pergunte 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 Pogácio 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 Por 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 Infermaira 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 Cão 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 Amiga 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 Rã Trabalho 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 Tor Tor Jovem Pergunte-se Pergunte-se Pogás Pogás Por Por Enfermeira Enfermeira Cão Cão Amiga Amiga Rã Rã Trabalho Trabalho Aguarde 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 Toc 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 A$ar Trabalho Transportar 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 Osso 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 Tesouras 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 Comida 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 Estômago 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 Moeda 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 Sanduíche 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 Aguarde Aguarde Toque Toque Assar Assar Transportar Transportar Osso Osso Tesouras Tesouras Comida 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 Estômago Estômago Moeda 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 Sanduíche 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 Caro 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 Nadar 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 Mesa 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 Leão 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 Professor 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 Corpo 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 Forte 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 Per 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 Coçar 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 Obrigado 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 Caro Caro Nadar Nadar Mesa Mesa Leão Leão Professor Professor Corpo Corpo Forte Forte Pé Pé Coçar Coçar Obrigado 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 Feliz 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 Dedo do pé Dedo do pé Conversa 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 Vender 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 Contar 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 Médico 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 Guache 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 Saltar 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 Prata 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 Feliz Feliz Comer 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Conversa 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 Vender 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 Contar 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 Médico Médico Comer Guache 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 Saltar 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 Plata Brata 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 Em 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 Sobrinho 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 Conhecer 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Mãe 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 Aprender 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 Ponto 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 Cor 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 Mosca 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 Antes Antes Em 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 Sobrinho 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 Conhecer Conhecer Com licença Com licença Com licença Com licença Mãe 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 Aprender 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 PONTO PONTO COR COR MOSCA MOSCA ANTES CHEGÁS 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 VACA 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 OLHO 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 LATIDO 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 RESPONDA 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 Polgás 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 Mandares Mandares Mandar Mandar Quer 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 Braço 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 Camisa 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 Chegar Chegar Vaca Vaca Olho Olho Latido 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 Responda 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 Polgás 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 Mandar 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 Quer Quer Palá Palco 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 Mensagem 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 Tio 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 Refeição 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 Futebol 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 Precisar 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 Erro 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 Wat 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 Contra 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 Cortar. Cortar. Palco. Palco. Mensagem. Mensagem. Tio. Tio. Refeição. Refeição. Futebol. Futebol. Precisar. Precisar. Erro. Erro. Wattes. Wattes. Contra. Contra. Cortar. Cortar. Romance. 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 Velozes. 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 Popt. Popt. Pópto 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 Interruptor 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 Osso 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 Fraco 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 Bombear 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 Mat 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 Co 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 Romance 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 Velozes 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 Pópto 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 Interruptor 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 Osso 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 Mate Mate Cola Cola Lavar 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 Elnav 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 Erros 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 Socorro 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 Fumaça 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 Desenhar 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 Viver 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Doce 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 Lavar Aeronave Aeronave Arroz Arroz Socorro Socorro Fumaça Fumaça Desenhar Desenhar Cinzento Cinzento Viver Viver Café da manhã Café da manhã Doce Doce Bambida 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 Usar 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 Açúcar 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 Casar 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 Caminhar 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 Golpe 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 serpente 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 águia 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 gravata 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 faço 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 bebida bebida usar usar açúcar açúcar casar caminhar caminhar golpe golpe serpente 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 águia 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 gravata 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 faço 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 caderno 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 pai 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 Frio 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 Atrás 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 Selvagem 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 Escova 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 Peito 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 Vejo 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 Tor 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 Ovo Olvo 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 Caderno Caderno Pai 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 Frio 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 Atrás 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 Selvagem Selvagem Tem Escova Peito Escova Peito Vejo Vejo Torre Torre Ovo Ovo Difícil 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 Ferver 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 Gato 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 Costa 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 Concede 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 Anel 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 Facil Fácil 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 Bode 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 Evu Avó Avó Avô 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 Carne Porco Carne Porco Difícil. Difícil. Ferver. Ferver. Gato. Gato. Costa. Costa. Concedo. Concedo. Anel. Anel. Fácil. Fácil. Bode. Bode. Avô. Avô. Carne de porco. Carne de porco. Policial. 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 Pintura. 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 Fique, 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 nublado, 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 nublado. Voa, 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 rocha, rocha, rocha. Pequeno, ombro. 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 Ombro Aluna Aluna Lição 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 Borboleta 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 Negrau 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 Placa 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 Joalho 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 Otono 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 Ensinar 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 Relógio 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 Joquita 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 Comprar 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 Lição Lição Borboleta 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 Negrau Negrau Placa Placa Joalho 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 Otono 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 Ensinar Ensinar Relógio 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 Joquita 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 Comprar 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 яв Joquita Joaquita Joaquita Jobs Doctor Joaquita 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 Obrigado.